Com 72 anos, para tocar a vida, além de muita disposição e força de vontade, Dona Tereza conta todo mês com um salário mínimo que recebe legalmente como pensão. Que é pouquinho, mas se não fosse ele, né? O pouco com Deus é muito. Então a gente economiza daqui, economiza dali, né? Aí vai dando certo. O dinheiro é pago pela Previdência Social desde que o marido dela morreu, deixando sete filhos menores. A moradora de Ceilândia, no Distrito Federal, lembra que para complementar o orçamento, já teve que se esforçar muito. Eu pegava roupa de fora para lavar, aí todo mundo, aquelas mãozinhas, até hoje, quando eu lembro da vontade de chorar, o tanque de três bocas, né? Aí aquele tanque de mãozinha ensabuando as roupas. Mais de 32 milhões de pessoas, como a Dona Tereza, estão cadastradas no Instituto Nacional da Previdência Social, o INSS. Os benefícios que estas pessoas recebem variam entre, principalmente, aposentadorias por tempo de contribuição, idade, invalidade, aposentadorias especiais, salário e maternidade, auxílio-doença e a pensão por morte, dentre outros. A Previdência Social hoje já está interligada a sistemas como o dos cartórios, que permitem ao INSS saber quando um beneficiário morre. Situação em que o pagamento do benefício deve ser interrompido, até que dependentes legais, se houverem, sejam identificados e cadastrados para receber pensão. Mas, apesar disso, há casos de pessoas da família ou terceiros que continuam recebendo dinheiro indevidamente. O especialista em Direito Previdenciário, Diego Cherulli, explica que essa situação se enquadra no chamado estelionato previdenciário, previsto no artigo 171, parágrafo 3º do Código Penal. Quando é flagrado o estelionato previdenciário, a pessoa vai responder um processo penal e um processo civil de recomposição dos danos ao erário. Nesse caso, ela deve contratar um advogado para se defender tanto na esfera penal, quanto na esfera administrativa também. Há de se ver também se a pessoa tinha ou não direito a um benefício previdenciário para poder, talvez, fazer uma alegação diferente sobre o direito ou a confusão de fato ocorrida em cima daquela situação. Há casos de estelionatos contra a Previdência Social que vão parar até nos tribunais, como um que foi analisado recentemente pela terceira turma do TRF da Primeira Região, sob relatoria da desembargadora federal Mônica Cifuentes. De acordo com a ação movida pelo Ministério Público Federal, a acusada omitiu a morte do pai e recebeu, indevidamente por 30 meses, um amparo pago ao beneficiário porque ele era portador de deficiência física. A mulher alegou que desconhecia que estava cometendo um crime e que agiu por estado de necessidade, pois o pai dela era responsável pelo custeio das despesas em casa. Ela pediu a aplicação do princípio da insignificância ao caso porque o prejuízo causado aos cofres previdenciários, em torno de R$ 11.700,00, foi inferior ao mínimo adotado pela Previdência para ingressar com a ação de execução fiscal, solicitando a devolução dos valores. Nenhum destes argumentos foi aceito e, seguindo o voto da relatora, a turma não só manteve a condenação imposta na primeira instância, um ano e quatro meses de prisão, mais multa, como aumentou essa pena em dois terços porque o crime foi continuado, ou seja, os recebimentos indevidos repetiram-se por várias vezes. Na avaliação do especialista ouvido por nossa reportagem, essa condenação mostra que o judiciário tem sido duro na aplicação da lei contra quem frauda a Previdência. Segundo ele, o julgado serve de alerta. A pessoa que teve um parente falecido e que ainda recebe os proventos da aposentadoria do falecido, ela deve se atentar que pode estar praticando um crime de estelionato previdenciário. Então ela deve buscar urgentemente um advogado para resolver essa situação, inclusive habilitando-se como perceptor ou beneficiário de uma pensão por morte daquele segurado. É matéria essencial, porque nós vimos na decisão recente, o tribunal tem entendido que esse erro de fato de achar que a pensão por morte é automática não ilide a culpabilidade do crime de estelionato previdenciário.